DJ Fernando Mix SC, um CD melhor que o outro. Vou correndo abrir a porta, ela vem toda arrumada pra ir pra balada com a minha irmã. Faz escova no cabelo, e eu olhando no espelho, ela ainda sai me olhando, tirando o excesso do batom vermelho. Já tá querendo ir comigo pra balada, ela só tem 18 e eu já tenho 26. Tá me provocando e deixando sem controle, como é que é? Ela é amiga da minha irmã, não quero nem saber, eu vou pra cima, pra cima. Ela é amiga da minha irmã, não quero nem saber, se ela é novia, novia. Ela é amiga da minha irmã, não quero nem saber, eu vou pra cima, pra cima. Ela é amiga da minha irmã, não quero nem saber, se ela é novia, novia. Aumenta o som aí Douglas e põe a Red Machine pra bater Eu já tenho 26, tá me provocando quem que é? Tá me provocando aí moçada, vai cantar, vai! Ela é amiga da minha irmã, não quero nem saber Eu vou pra cima, pra cima Ela é amiga da minha irmã, não quero nem saber Se ela é novinha, novinha Ela é amiga da minha irmã, não quero nem saber Eu vou pra cima, pra cima Ela é amiga da minha irmã, não quero nem saber Se ela é novinha, novinha Ela é amiga da minha irmã, não quero nem saber Eu vou pra cima, pra cima Ela é amiga da minha irmã, não quero nem saber Se ela é novinha, novinha A minha irmã que me perdoe pra essa amiga, eu vou no cunhada, viu? Montana Red Machine Não somos a Gerdau, mas temos estrutura